Na madrugada de sábado, um outro capotamento grave foi registrado na C40. O condutor disse que foi prejudicado devido a forte serração, devido a forte neblina. O veículo ficou destruído. Já o motorista, incrivelmente, nada sofreu. Graças a Deus! Graças a Deus! Foi o final de semana infernal. Cadê a Lenilda Cavalcante? É com você, Lenilda! Na rodovia AC40, na altura do quilômetro 15, exatamente no quilômetro 15, na rotatória, um acidente grave. Veja só as condições em que ficou esse veículo. Um Fiesta de placas MZW 5593, totalmente destruído, exatamente na curva. O motorista que trafegava no sentido Rio Branco, município de Senador Guilmar, em função da serração, a forte neblina, ele perdeu o controle do carro durante a curva e capotou aqui. Você vê que o carro ficou totalmente destruído. Só o verdadeiro milagre de Deus, para que esse homem pudesse conversar com a gente agora. E o que você vai ver agora é impressionante. A imagem desse carro e a imagem desse homem. O motorista, o senhor Beto Marques de Souza, 47 anos. E o único hematoma foi exatamente o cinto que veio a salvar a sua vida. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar vivo, falando com vocês. O carro foi perda total, mas bem material, não importa. O que importa é a gente estar vivo e também quero agradecer o trabalho de vocês, o apoio. Agora, a serração dificultou muito a sua visão. Esse tipo, quando eu descobri, estava em cima da rotatória. Aí eu puxei para o lado, aí o carro perdi o controle. O senhor tem ideia de que velocidade você vinha? Uns 80, por aí. 70, 80. O senhor estava seguindo a viagem para Brasileia? Brasileia. Tenho uma série de compromissos lá. Mas aí o carro não está seguro? Não. A polícia de trânsito encontra-se aqui no local. O sargento acaba de realizar o teste do bafômetro, cujo resultado? Negativo. Ele não se encontra com sintoma de embriagueras alcoólicas. Só foi menos danos materiais, né? Porque ele teve muita sorte de sair ileso, né? A gente olhando assim, não consegue imaginar o sobrevivente, né? É, o carro foi perda total, né? Aqui só, mais importante é a vida que foi preservada dele, né? As imagens exclusivas são de Samu Camelo, Leilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.